E aí pessoal, beleza? Aqui são o Andejo com mais uma notícia do Free Fire aqui no canal. Você já vai, desce o seu joinha, clica no botão vermelho, pois se você não sabe, na Espanha e nos Estados Unidos, a Garena está realizando uma competição entre a comunidade de Free Fire, presenteando o Anjo Sombrio e a mochila Asas Mechanics para os 100 jogadores que conseguirem se manter na patente diamante em um curto período. Eu tô falando sobre isso a vocês, pois tem muita, mas muita chance desse evento vir ao nosso servidor. Outra novidade que acaba de chegar em nosso servidor é o bônus surpreso de Recarry, que basicamente funciona da seguinte forma. Você vai acessar a aba para comprar diamantes no jogo, aí nesta aba vai ter uma roleta, aí você gira e veja qual será a sua porcentagem de desconto. E é bom você ficar esperto, pois o evento é valido somente até o dia 23 de julho e a compra dos diamantes deve ser feita dentro do próprio Free Fire. Por último, provavelmente você já fez o pré-exito do novo jogo da Garena Speed Drifters, e se você não fez, corre lá e faz, porque se você não sabe, quem fazer o pré-exito do game vai ganhar uma skin de carro muito insana, essa que vocês estão vendo de fundo. Porém ainda não temos uma data específica para o jogo ser lançado, mas está marcado lá na loja do iOS que será lançado o jogo dia 23. E imagino que a skin também vai ser liberada junto com o jogo. Mas por hoje é isso, não esqueça de deixar seu likezão, se não for inscrito se inscreve, pois aqui você encontra tudo e mais um pouco do mundo mobile. E é isso, falou Zê, fui, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.